Eu quero saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Envente o sonho porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido E eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto em nada E que do meu lado Eu mando nos fazer de conta Que amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Venha outra noite, mas outra, quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto em nada E que do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto em nada E que do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Eu sou igual a tantos, amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto em nada E que do meu lado Vou!